Vamos falar agora da Associação Maringaense dos Autistas. Sabia que existe isso aqui em Maringá? E não é de hoje não. Há 27 anos, essa entidade trabalha com 94 alunos. Quando a gente fala de autismo, né? Sempre tem preconceito, tabus, preocupações, né? Agora essa associação está pedindo apoio. Não vamos falar do autismo hoje. Não vamos falar do apoio que você pode dar para concluir um projeto que pode ajudar os alunos a se desenvolverem muito mais. Vamos conhecer juntos? Vamos lá? O transtorno compromete a comunicação e interação social da criança. Afeta o sistema nervoso e tem vários graus. O Leonardo foi diagnosticado aos 5 anos de idade. Foi quando conheceu a Associação Maringaense dos Autistas. Ainda estuda na AMA e a mãe já percebe a grande evolução. Quando ele entrou aqui na AMA, ele não falava direito, né? A coordenação motora dele era comprometida. E graças a Deus, as aulas, o tratamento que ele tem aqui, hoje ele anda normal, faz atividades, está começando a alfabetizar, né? Então, eu não imaginava que ele chegaria nesse ponto. A Roseli é mãe do Jonathan e também encontrou apoio na instituição filantrópica. Aqui é o lugar pra ele, sabe? Porque eu não imaginaria ele numa escola normal, sabe? O preconceito. A AMA existe há 27 anos e atende 94 autistas, entre 3 e 35 anos. Os alunos contam com uma equipe multidisciplinar especializada. E pra agregar todo esse trabalho que já acontece na AMA, tem um projeto que tá em andamento e é muito bacana. Bem nesse espaço aqui, vai ser construído um parquinho. E não é só pra diversão da garotada, viu? O lugar é muito importante pro desenvolvimento das crianças e adolescentes. Por exemplo, a questão da atenção compartilhada, a coordenação motora, o limite, as regras. Então, nós vamos fazer aí, colocar na rotina pedagógica, aí dá o parquinho, eles vão ter que saber esperar. Então, por tudo isso é muito importante. E tudo de uma forma lúdica, prazerosa. A associação não tem fins lucrativos. Depende de convênios e doações. Por isso, pra construir o playground, tem a ajuda de uma empresa de telefonia. O G. Anderson representa a instituição que vai colaborar com o projeto. Ele explica que pra levantar parte do dinheiro, fizeram uma vaquinha na internet. O doador pode entrar na página da Ama Maringá no Facebook e encontrar o link pra fazer a contribuição. A nossa meta é 25 mil. O parquinho custa entre 14 a 15 mil. Porém, a gente precisa também deixar coberto, que aí é outro custo. Precisa deixar gradeado, pra que as crianças também não possam entrar lá. Então, tem um custo a mais. 25 mil a gente orçou pra que pudesse deixar o parquinho todo pronto pra instituição.